Já beijou na boca? Aí ele não responde, eu falo Poxa, fala pra mamãe E aí, sua mãe é carinhosa demais? Depende, às vezes sim Quando tá na frente dos amigos, eu não gosto Muita demonstração de carinho às vezes também dá uma vergonhinha, né? O costume mesmo dela De ter que ficar tocando assim, sabe? Acho que chega a ser até um vício Ela buzina Aí ela parava na frente, olhava pra gente e fazia Aí eu falei, mãe, eu tô aqui Quatro anos tendo aula com ela De português Nunca gostei de português O que ela faz que mais te incomoda? Ela gosta de postar muita foto comigo quando era pequeno Aí ela fica mexendo no cabelo assim Nossa, eu odeio isso Deve estar sentada esperando no banco, em qualquer lugar ela começa a me apertar E tipo, eu fico Oi, mãe E você gosta de fazer carinho no seu filho? Gosto Até demais Eu gosto Com certeza Com certeza Com certeza Ai, mãe, mãe, mãe Essa é a Keyla Essa é a minha mãe Tá, agora vamos mostrar que ele nem sempre foi assim? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL